Oi pessoal, desculpa que eu acabei de receber uma mensagem aqui. E você, usa muito a internet pelo celular? É aqueles aplicativos de mensagens simultâneas, com vários grupos e troca de arquivos, hein? Não dá pra negar que a comunicação hoje em dia, olha, mudou bastante. Mas muita gente não fica só batendo papo aqui não. Nessa interação virtual, há quem ganhe muito dinheiro com essas ferramentas, quem trabalhe bastante e até quem salve vidas. Antenada a esta mudança no comportamento e nas relações humanas, a Band Vale exibe, a partir de hoje, no Bande Cidade 2ª edição, uma série de reportagens especiais sobre a influência desses aplicativos no nosso dia a dia. Confira. Cerca de 42 milhões de brasileiros acessam a internet pelo celular. E o dia todo, pra não dizer, a toda hora. Apesar da distância física, este mecanismo torna mais próxima e eficaz a comunicação em muitos casos. É o que ocorre com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, por exemplo. O pedido de socorro, que um dia já contou com ultrapassado sinal de fumaça, hoje muitas vezes chega por meio de um aplicativo de mensagens. Incêndio em depósito de paletes em Jacareí. Muito material para queimar, aguardando máquinas para tentar isolar o local. E esta interatividade não garante apenas a segurança. Ela pode ainda resultar em lucratividade. Muitos profissionais compram e vendem produtos e serviços pelo celular. E não é pouco, não. O mercado online movimentou, em 2014, 36 bilhões de reais no país. Antes o telefone tocava, eu tinha que parar para atender o telefone. Hoje ainda não tem esse problema. A hora que eu vejo que tem um recadinho, eu dou uma olhada e já retorno. E a notícia ganha agilidade. O grupo Bandeirantes de Comunicação, por exemplo, reforça o trabalho de prestação de serviço e de entretenimento, utilizando esta nova maneira de se relacionar com o aplicativo Bande Rádios para os ouvintes mais conectados. Além de acompanhar a programação pelo celular, o público pode participar ativamente. No programa Repórter das Estradas, da Rádio Bande Vale FM, são veiculadas as mensagens gravadas pelos ouvintes sobre as condições das rodovias da região. Informação rápida, precisa e compartilhada. O trânsito está bem carregado aqui. Estou vindo de Lorena. De Lorena, até então, estava bem. O trânsito estava andando tranquilamente. O trânsito está bem carregado. O trânsito fluindo a cerca de 30, 40 quilômetros por hora. E assim estabelecemos uma nova relação. Mudanças na comunicação. Agilidade, instantaneidade, interatividade. Tudo conectado, juntos, ao mesmo tempo, mesmo que distantes fisicamente. Então não perca, tá? A série especial estreia hoje no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. E começam hoje as inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até quarta-feira, às 11 da noite e 59 minutos. Os candidatos devem se inscrever no site oficial do programa. O SISU seleciona estudantes para vagas no ensino superior público. É preciso ter feito o Enem de 2014 e não ter tirado zero na redação. São oferecidas mais de 55.500 vagas em 72 instituições. O resultado sai no dia 15 de junho. A matrícula deve ser feita nos dias 19, 22 e 23 deste mês. Ficamos por aqui. No site da TV Bande Vale, você pode rever os nossos telejornais. E pelo Facebook e Twitter, também pode sugerir reportagens. Uma boa tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.